Pulamos na muvuca, derrubar brabo no chão Quero ver tu encarar o gogó de São João Quero ver tu encarar Quero ver tu encarar Quero ver tu encarar o gogó de São João Pulamos na muvuca, derrubar brabo no chão Quero ver tu encarar o gogó de São João O que é 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 o O fogó de São João Quero ver, quero ver, quero ver tu encarar O fogó de São João Quero, quero ver tu encarar O fogó de São João Pulamos na muvuca, derrubar, brabo no chão Quero ver tu encarar O fogó de São João Quero, quero ver tu encarar Quero, quero ver tu encarar O fogó de São João Fulamos na muvuca, derrubar, brabo no chão Quero ver tu encarar O fogó de São João